Olá, amigos da Casa da Marcela! Olá, sejam bem-vindos! Paz e alegria em todos os corações! Hoje nós estamos iniciando a nossa primeira aula do curso básico de Espiritismo, que serve tanto para aqueles que nunca fizeram, que não têm a ideia ainda do que é realmente o Espiritismo, e também para aqueles que já fizeram algum tipo de curso básico, serve para a reciclagem de todos nós. E hoje, nessa primeira aula, nós estaremos abordando o que é o Espiritismo, quando surgiu, em que lugar ele surgiu e quais as circunstâncias. E em que circunstâncias? Porque a essência íntima do Espiritismo é tão antiga quanto o mundo. Sempre existiu. Porque, para o nosso progresso espiritual, Deus, o nosso Criador, ele tem enviado ao planeta os seus instrutores, os seus orientadores, eles que comunicam todas as leis divinas, os ensinamentos que nós devemos pautar as nossas vidas para conseguirmos ter felicidade. Todos nós nascemos para sermos felizes. Nascemos desde lá que saímos das mãos do Criador. E a comunicação com os Espíritos tem sido praticada pelo homem desde épocas remotas da história. Demonstrando também isso, através de fatos, a imortalidade do Espírito. Então, isso já vem de muitos e muitos tempos. Está perdido a época que a gente poderia dizer quando surgiu o Espiritismo, que é diferente da doutrina espírita, que nós vamos falar daqui a pouco. Porque o Espiritismo, ou doutrina espírita, se é melhor falarmos dessa maneira, é uma doutrina revelada por Espíritos superiores através de médiuns e codificada por Allan Kardec, que era um educador francês, que vivia em Paris, e no dia 18 de abril do ano de 1857, no século XIX, ele traz esse compêndio de princípios filosóficos, científicos e religiosos lançando o livro dos Espíritos. Aconteceu em 1857, então, o Espiritismo como uma doutrina codificada. E as revelações espirituais da história da humanidade acontecem há muito e muito tempo. Porque as leis divinas são reveladas às criaturas humanas de acordo com o seu grau de entendimento e capacidade de compreensão das verdades reveladas. Esse ponto é muito interessante. Por quê? Porque cada um de nós aprende, nós aprendemos coisas de acordo com a nossa evolução. Cada um no seu tempo. Então, se nós imaginarmos as revelações que aconteceram antes, muita gente não conseguia se enquadrar naquelas revelações, porque não era tempo deles ainda. Assim como hoje. Muitas vezes a gente entra na doutrina espírita, vê os seus ensinamentos, acha tão bonito que a gente desejaria que todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor participassem também da doutrina. Mas não é assim. Cada um está no seu tempo. Nem sempre a compreensão sua vai ser a mesma compreensão do outro. Então, cada um no seu tempo. E as verdades são assim. Quando a gente está preparado, a gente consegue assimilar aquilo. No Oriente, por exemplo, desde eras remotas, foram verificadas grandes números de revelações. E aqui nós nos referimos a três revelações, propriamente dita. A primeira revelação, que é a lei de Moisés, que aprendemos com ele a lei da justiça. Depois, a segunda revelação, com Jesus, nós aprendemos a lei do amor. E a terceira revelação, com o Espiritismo, nos mostra a existência do outro mundo, um mundo mais real do que o nosso, que é o mundo espiritual. E a doutrina explica, para a gente, a origem e a natureza de tudo o que tem no mundo espiritual e os seres que habitam nele. Então, essas três revelações, são três revelações sucessivas, quer dizer, primeira, segunda e terceira, mas complementares. Cada uma vem complementando a outra, como o próprio Jesus disse, quando chegou. Eu não vim destruir a lei de Moisés, vim dar cumprimento. E a doutrina espírita também veio dar cumprimento aquilo que Jesus deixou para a gente, consequentemente, o que Moisés também tinha deixado. O que é lei de Deus, realmente. O que é lei de Deus. Porque, em algumas leis, tem muitas leis criadas pelo próprio homem, e não por Deus. O Evangelho de São João, quando a gente fala aqui um pouco mais para chegarmos nesse ponto do consolador prometido, do paracleto, que Jesus nos apresenta, nos fala no Evangelho de São João, especificamente no capítulo 14, dos itens 16 até 26, ele traz a notícia, uma notícia, e transmite essa notícia aos seus discípulos. Quando ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Então, informando que, em tempo oportuno, a humanidade, ela seria, mais uma vez, agraciada pelas lições redentoras do seu Evangelho de amor. Então, Jesus fala, não parou por aqui. Pode ter certeza, que eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro consolador. Mas o consolador, que é o paracleto, o Espírito Santo, que é colocado nos próprios ensinamentos, a quem o Pai enviará em meu nome, diz Jesus, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito até agora. Então, lá atrás, há dois mil anos atrás, quer dizer, quase mil novecentos anos atrás, porque se a gente levar em consideração quando a doutrina espírita foi lançada, Jesus disse que a doutrina que chegaria, esse consolador que chegaria, ia ensinar novas coisas. O que a doutrina faz? ensina novas coisas, apresentando o mundo espiritual, como que se relaciona com os Espíritos, dizendo que, provando claramente que existem as várias moradas na casa do Pai. E, ao mesmo tempo, disse que a doutrina ia fazer lembrar o que Ele já estava falando. Porque se a gente entrar um pouco na história, nós vamos ver que, no século XIX, tudo que Jesus tinha ensinado estava indo de água abaixo. Então, a doutrina espírita chega para resgatar todo aquele cristianismo primitivo, aquilo que realmente Jesus ensinou para nós. E o paracleto quer dizer o quê? Consolador, confortador, intercessor, que vem interceder para os seres humanos, vem consolar o ser humano e vem confortar esse ser humano. Então, quando Jesus, ao se referir ao paracleto, Ele afirmou o seguinte, a fim de que esteja sempre convosco, ou seja, vai chegar e vai ficar para sempre. Ele deixou claro o que o prometido advento era o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e nem conhece. E também não estaria representado por um corpo material, seria eterno e com alicerces pousados na espiritualidade. Então, Jesus deixa claro que aquele que vem como consolador, ninguém vê porque não conhece, então ninguém sabe quem que é. Mas, também, não é constituído de um corpo material, se não é constituído de um corpo material, é eterno, vai estar sempre aí e com alicerces pousados na espiritualidade. Se nós, isso é muito interessante, por quê? Porque o conhecimento, para nós, ele é tão importante porque a gente tem continuidade o tempo todo nesses ensinamentos que a doutrina espírita traz para nós. Porque o que aconteceu antes era que muitos conhecimentos importantíssimos foram deixados de lado, não foram aplicados. Porque, se nós percebermos a história universal, ela nos apresentou já ilustres personalidades importantíssimas para o ser humano. Por exemplo, fazer aos outros o que queremos que nos façam. Quem disse isso para nós foi Confúcio. Abolir o egoísmo e o desejo abolir o egoísmo e o desejo foi uma lição que Buda nos deixou. O saber gera as virtudes é o legado de quem? De Sócrates. O saber gera virtudes. Deus é justiça, Moisés ensinou, como nós já falamos, ensinando para o homem que estava recém saído da animalidade. Jesus fala para nós Deus é amor e exemplificou tudo isso para nós. Então, todas essas lições elas não resistiram ao poder abrasivo dos séculos. Tudo isso nós estamos dizendo que é importantíssimo, mas elas não resistiam. Foram vítimas de esquecimento e de muitas adulterações do que esses ícones, do que essas personalidades enviadas também por Deus já tinham falado para a gente. E o Espiritismo ele proclama altamente que Deus é liberdade, mas com responsabilidade. E ele vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. Certo? Cumprir essa promessa de Jesus realmente para nós. E o seu advento é obra de uma pleia de espíritos presidida pelo Espírito verdade. Olha só que interessante. Então, a doutrina espírita chega para nós trazidas por uma pleia de espíritos. Então, vários espíritos. Inclusive, no Evangelho nós encontramos o nome de muitos desses espíritos. Quem são? Muitos desses espíritos lá no Evangelho. E presidido por quem? Pelo Espírito verdade. Tem um presidente que preside tudo isso, que trouxe tudo isso para nós. Então, são eles que trazem essas informações para nós. Espíritos superiores. superiores a quem? Superiores a nós. Espírito provavelmente da esfera celeste. Espíritos que tinham condições de passar todas essas informações para todos nós. Utilizando-se de quem? Da mediunidade. Porque as respostas que Allan Kardec fazia vinham através dos médiuns. Certo? E ela traz para a gente um ensinamento importante. Fora da caridade não há salvação. É uma síntese dos ensinamentos metodicamente organizados. E isso que compõe a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita trabalha isso. Fora da caridade não há salvação. Vejam bem. Ela não chega se intitulando a melhor de todas dizendo que fora do espiritismo não há salvação. Diz que fora da caridade não há salvação. Por que isso? Porque a doutrina espírita não vem para espíritas. ela vem para os homens. A doutrina espírita é para toda a humanidade. Então, ela fala fora da caridade não há salvação. Pratiquem a caridade independente de onde vocês estão ou de que religião vocês estejam processando que serão salvos se praticarem a caridade. Lembrando que a caridade é benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias que é não julgar e perdão das ofensas. Isso é o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo o próprio Jesus. Questão que nós encontramos o livro dos espíritos. E a doutrina espírita como nós estamos expondo aí ela tem por finalidade precípua a redenção do homem pelo evangelho. Olha outro ponto interessante. Então, a finalidade principal da doutrina espírita é a redenção do homem pelos ensinamentos de Jesus pelo evangelho. A redenção o que? A transformação moral do homem pelos ensinamentos de Jesus. Então, esse é o principal objetivo da doutrina espírita é que o homem se transforme. Portanto, no dia que o homem se tivesse transformado moralmente, a doutrina espírita atingiu o objetivo dela. Independente se a pessoa acredita nisso acredita naquilo ou não acredita em nada. Se ele tiver moral a doutrina espírita está cumprindo o seu papel que é a transformação do homem na humanidade. Ela surgiu em Paris no século XIX especificamente no dia 18 de abril do ano de 1857 e quem codificou é Denizar Hipólite Leon Rivail que é o professor Rivail Allan Kardec. Denizar Hipólite Leon Rivail o que? Estou repetindo o nome dele porque muita gente é espírito e não sabe o nome inteiro do nosso codificador que é Allan Kardec. Então, esse insigne codificador ele apresentou nessa data o livro dos espíritos o livro dos espíritos que é a pedra angular do espiritismo. É o livro principal do espiritismo. Portanto, também convém ressaltar que Allan Kardec ele não foi o autor do espiritismo. Isso tem que ficar bem claro. Quem criou o espiritismo? Allan Kardec? Não, não foi Allan Kardec. Allan Kardec foi o codificador. Em outras palavras, nós devemos ao professor Leonês Allan Kardec a compilação e a coordenação das grandes indagações da humanidade que transformadas em perguntas objetivas foram submetidas aos espíritos superiores. Esse conjunto de perguntas que são mil e dezenove questões que compõem o livro dos espíritos. Dando uma trocando em miúdos isso que nós estamos falando o que aconteceu? Allan Kardec quais eram as grandes indagações que todos os seres humanos tinham? Ele se aproveitou dessas indagações criou muitas questões e as questões ele submetia aos médios que trabalhavam com ele e os médios através da mediunidade recebiam dos espíritos superiores e davam as respostas. Agora é interessante nós estamos falando que ele não é o inventor do espiritismo mas quando nós falamos que a doutrina espírita foi concebida pelos médios enviados para nós todas as respostas pelos espíritos superiores a gente entende também o seguinte que quem fez a pergunta era espírito superior nós não temos dúvida que Allan Kardec era tão superior quanto os espíritos que deram a resposta porque fazer pergunta é tão difícil quanto fazer dar a resposta imagine a gente perguntar nós todos questionamos quem é Deus? quem é Deus? quem é Deus para nós? e na realidade Allan Kardec com a sabedoria dele ele faz o questionamento para os espíritos o que é Deus? é a primeira pergunta do livro dos espíritos o que é Deus? poxa vida nós não sabemos quem é Deus senão a gente teria que falar que ele é desse jeito ou daquele jeito como nós sabemos a pergunta é o que que é? e mais tarde em outras aulas nós vamos falar sobre isso aí então o espiritismo ele surgiu numa época em que a palavra de Deus estava esquecida século XIX por quê? porque existia um era um completo desbarato das religiões todas elas se tornavam impotentes diante do progresso material que tinha naquela época as pessoas estavam se tornando muito materialistas corruptos e corruptores para eles tudo o que era religioso era motivo de zombaria imperava imperava naquela época o sentimento bélico a bandeira de Jesus a bandeira do Cristo que estava na mão dos católicos dos protestantes o que que elas trouxeram à Europa durante vários séculos trouxeram a inquietação a ruína a devastação o sangue o luto e a morte só abrindo um parênteses nós não estamos aqui criticando nenhuma religião nós estamos falando de história até esse momento porque nós vamos imaginar que o que que acontecia naquela época em nome de Jesus foram cometidas as maiores pérfídias né as maiores pérfídias como a noite de São Bartolomeu onde foi o confronto de católicos e evangélicos que teve tantos e tantas mortes as maiores insânias como as cruzadas a título de curiosidade diz que a cruzada onde Ricardo Coração de Leão lutou depois que terminou a batalha quem entrava no campo de batalha atolava se atolava de sangue até o tornozelo imagine o que que era aquilo né as maiores crueldades que aconteceram como o extermínio dos cátaros ou albigneses né então outra coisa infâmia total a inquisição e espoliações ainda que tomavam os bens e confiscavam o bem de todas as vítimas então quem ocasionou isso eram aqueles que estavam querendo carregar a bandeira do Cristo em nome de Cristo foi feito todas essas barbaridades na humanidade então nós vivemos principalmente ali depois do ano mil e cem né quando começaram as cruzadas isso só depois né no segundo milênio digamos assim né mil e cem né então nós nós encontramos o que só barbaridades até chegar aí na inquisição santo ofício todas essas coisas sem contar a escravidão segregação das mulheres tudo isso estava na mão de quem então por isso que a gente não está falando de religião nós estamos falando de história então Allan Kardec é quando ele apresenta o espiritismo como a doutrina filosófica e moral acontece um fato interessante porque por que Allan Kardec apresentou a doutrina espírita como doutrina filosófica e moral e não como religião né por que porque se ela fosse rotulada como religião ela estaria fadada ao descrédito e ao desinteresse por parte da humanidade que já estava cansada de religiões saia uma religião atrás da outra naquela época e encontrava todas essas barreiras das pessoas que não acreditavam mais em nada eram materialistas então é como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz competia ao codificador organizar o edifício desmoronado da crença estava tudo para baixo reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas está lá no livro A Caminho da Luz que é um livro que eu indico a todos quem não leu leia o livro A Caminho da Luz do espírito Emmanuel psicografado pelo nosso querido Francisco Canto Xavier Chico Xavier porque é um livro que mostra a história da humanidade além da história aqui da própria terra os exilados que vieram para dar um salto de civilização na terra que vieram da constelação de Cocheiro então é interessante esse livro a gente indica bastante eu penso que é um livro obrigatório para todos nós que nos dizemos espíritas agora ainda falando de religião se a doutrina espírita é ou não é Allan Kardec fez um discurso no dia 1º de novembro do ano de 1868 quando ele disse com clareza se assim é perguntarão então o espiritismo é uma religião é ele falando ora sim sem dúvidas senhores no sentido filosófico o espiritismo é uma religião e nós nos glorificamos por isso porque é a doutrina espírita que funda os elos da fraternidade e da comunhão dos pensamentos não sobre uma simples convenção mas sobre bases mais sólidas as mesmas leis da natureza então tudo que a doutrina espírita traz para nós está baseado nas leis naturais as leis naturais são as leis de Deus então nós temos essa ligação direta com Deus então nesse ponto de vista é religião mas ele continua falando o seguinte por que então declaramos que o espiritismo não é uma religião porque quando ele lança o livro dos espíritos ele fala que é uma doutrina filosófica e científica certo aí a resposta é porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes todo mundo pensa em religião da mesma maneira ninguém consegue separar uma coisa da outra como essa explicação que Allan Kardec deu para a gente porque se o espiritismo se dissesse uma religião o público não veria aí o que se não uma nova edição uma variante se quiser dos princípios absolutos em matérias de fé uma casta sacerdotal com um cortejo de hierarquias de cerimônias e de privilégios não é isso que tem as religiões não o separaria quer dizer não separaria o espiritismo das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes se levantou a opinião pública a opinião pública sempre brigava contra essas religiões e a gente sabe principalmente a comunidade científica quantos foram para a fogueira por causa disso quantos foram para a fogueira porque praticavam outra religião que não era cristã né então por isso ele justifica não dá para usar a mesma palavra para explicar ideias diferentes então eis porque simplesmente ele diz que era uma doutrina filosófica e moral outro ponto interessante que tem na doutrina espírita né que quando teve o pontapé inicial digamos assim para começar esses ensinamentos da doutrina espírita a gente tem que falar das irmãs Fox na cidadezinha de Hydesville nos Estados Unidos que aconteceu em 1848 né porque quando a doutrina espírita ela estava para surgir a gente consegue distinguir nitidamente uma fase preliminar antes dela surgir o que que aconteceu preliminarmente uma fase preparatória digamos assim na qual fenômenos mediúnicos espetaculosos afloravam em todas as partes espetaculares por quê? porque precisava chamar atenção para aquilo os espíritos precisavam chamar atenção olha vocês tem que nos estudar vocês tem que perceber isso agora segundo Emmanuel também no livro Seara dos Médiuns ele diz que a mediunidade serviu para atender os mistérios brilhantes da observação científica projetando inquirições do homem para a esfera espiritual ou seja os cientistas se aproveitaram de todas essas manifestações se utilizando da mediunidade para poder fazer suas inquirições fazer suas perguntas para provar que existia uma esfera espiritual e ilustres personalidades mobilizaram médiuns notáveis para efetuarem experiências de valor em conteste de valor que ninguém contesta porque foram os maiores cientistas que fizeram isso entre eles nós podemos citar aqui alguns Russell Wallace Russell Wallace ele era um físico naturalista e ele era materialista ele só acreditava na matéria era convicto nisso porém os fatos analisados quando ele analisou esses fenômenos espirituais eles não permitiram que ele contestasse a existência dos espíritos olha só ele ficou sem saída ele estudou e não conseguiu contestar que os espíritos não existiam outro João Carl Zouner né João João Carl Zouner professor de astronomia e de física também e os testes que ele conduziu impediam qualquer tentativa de fraude não tinha jeito de ter fraude e ele comprova William Kreix ou Crux esse aí foi prêmio Nobel de física ele ganhou prêmio Nobel sobre os estudos a respeito dos raios catódicos e foi interessante o caso do William Kreix que quando ele aceitou pesquisar né os fenômenos espíritas todo mundo científico afirmou enfim irão descobrir a verdade sobre esse controvertido movimento ou seja vão desmascarar o espiritismo entretanto né quando ele testemunhou a verdade foi atacado por uma verdadeira avalanche de críticas ou seja quando ele foi investigar todos pensaram que era tábua de salvação que ele ia desmascarar que aquilo não existia mas quando ele chegou para a comunidade e falou é tudo verdade começaram a dizer que ele era também o mentiroso começaram a criticá-lo começaram a dizer que ele também estava dominado pelo demônio William Kreix que tem vários livros espíritas também principalmente sobre a parte científica Oliver Lodge outro também físico o que que ele diz que todos os estratregamas né estratagemas né estou falando errado estratagemas empregados para sua obtenção foram postas em prática e não fiquei com nenhuma dúvida da existência e sobrevivência da personalidade após a morte então depois de todas as suas pesquisas falam não tenho dúvida existe uma personalidade após a morte no livro caminho da luz também fala muitas coisas também porque dos fenômenos dessa eclosão que aconteceu lá em Hadesville né outra coisa interessante também é que existe um notável médio americano o nome dele era André Jackson Davis ele viveu até o ano de 1910 e chamavam ele de Allan Kardec norte-americano ele fez cerca de 30 obras mediúnicas de profunda filosofia muito profundidade no que ele escreveu e no dia 31 de março de 1848 essa data foi importantíssima para o surgimento do espiritismo para né para a gente marcar isso dia 31 de março de 1848 quando ele recebe a informação de um espírito e diz assim esta madrugada um sopro passou pelo meu rosto e ouviu uma voz suave e firme dizer-me irmão foi dado início a um bom trabalho contempla a demonstração viva que surge pus-me a sismar no significado de tal mensagem né de fato nesta mesma data citada por André né por Jackson Davis deram-se as famosas ocorrências de Hedgesville nessa mesma data começou esse essas ocorrências que aconteceram e também antes da gente falar mesmo de Hedgesville Emmanuel Sandenborg ele viveu até 1772 né era um sueco vidente ele conseguiu ver o mundo espiritual para onde vamos após a morte o qual consiste em várias esferas ele dizia esse mundo espiritual existe várias esferas né representando graus de luminosidade e de felicidade e cada um de nós irá para aquela a qual se adaptar a nossa condição espiritual é como nós falamos cada um de nós vai exatamente onde nós temos sintonia a pessoa que passou a vida toda sintonizando com o mal ela vai para lugares de escuridão a pessoa que passou a vida pautando pelo bem com certeza ela vai para lugares bons né e Redesville era um vilarejo típico do estado de Nova York né típico dali pequeno né e foi numa dessas simples residências ali que se iniciou o desenvolvimento daquilo que na opinião de muitos é a coisa mais importante que a América deu para o bem-estar do mundo né era habitada por uma família honesta uma família de fazendeiros uma casinha simples que era a família Fox a religião deles era uma religião metodista além do pai e da mãe ainda viviam ali com eles naquela casa simples duas filhas né e foi ali né que as manifestações atingiram tal ponto de intensidade que atingiram a atenção geral essas filhas que nós estamos falando era a Margarete de 14 anos e a Kate de 11 anos e foi exatamente em 1848 quando os ruídos misteriosos que já aconteciam pelos moradores antigos que já escutavam isso voltaram a ser ouvidos ali por aquelas meninas que eram médiuns é claro é eles os ruídos se manifestavam na porta da frente tal como se alguém do lado de fora tentasse desesperadamente adentrar quisesse entrar de qualquer jeito quebrar a porta para entrar assim e a intensidade continuava ia crescendo a cada dia às vezes podia ser simples batidas outras vezes os móveis soavam se arrastavam e todas essas coisas ouviam pancadas as meninas ficavam tão alarmadas que queriam dormir todo dia no quarto dos pais né e no dia 31 de março de 1848 quando aconteceu aquele aviso lá que nós falamos por Jackson Davis né os sons estavam tão insuportáveis que a Kate que era mais nova conseguiu conseguiu reagir de alguma maneira e a mãe dela conta a senhora Fox conta o seguinte que ela bateu palma três vezes e disse seu perneta me 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 imite né faça o que eu faço ela disse assim e aí escutou as três pancadas do espírito muito interessante isso aí né nesta data memorável naquele quarto rústico congregado ou que estava congregando pessoas simples pessoas ali bem humildes daquele virarejo né é inaugurou-se a linha telegráfica entre os dois planos da vida pela primeira vez assim claramente em fenômenos físicos né estavam conversando espírito com os encarnados e a senhora Fox ela resolve perguntar quantos filhos eu tenho ela escuta sete pancadas ela fala mas eu só tenho seis mas no mesmo momento ela imaginou poxa eu perdi uma criança quando eu era quando nasceu no nascimento então na realidade eram sete e a partir dessa data a evolução foi muito rápida elas improvisaram o alfabeto através de pancadas que a gente chama de tipitologia tipitologia que são as pancadas né convencionando-se também a dizer que uma pancada era sim e duas pancadas eram não uma pancada sim duas pancadas não aí com essa com essa comunicação ele conseguiram descobrir que aquele espírito chamava-se Charles Rosma que ele tinha sido assassinado ali naquela casa cinco anos antes a facadas né e o corpo dele tinha sido levado para a adega ali enterrado a três metros abaixo do solo e o motivo tinha sido roubo queriam roubá-lo né roubaram o dinheiro dele e mataram no primeiro verão que teve que acontece ali na América de julho até setembro de 1848 um dos filhos David Fox é um dos filhos do casal auxiliado por outras pessoas eles resolveram escavar a adega depois de um metro encontraram as tábuas depois escavaram mais conseguiram encontrar cal e carvão escavaram um pouco mais conseguiram encontrar cabelos e ossos né que depois foram testemunhados por um médico que tratavam-se realmente de um esqueleto humano e vários artigos foram publicados né nos jornais daquela época deram ampla difusão ao relatório dos fatos misteriosos que aconteceram ali na residência dos Fox e com Redisville surge uma nova fase no tortuoso curso da civilização olha só parece coisa simples para nós falarmos hoje mas foi o começo de tudo para a doutrina espírita ser codificada depois e Kate e Margaret né as meninas elas foram submetidas as mais complexas experiências sobre a direção de sábios pesquisadores europeus entre eles William Crookes fez pesquisas na Inglaterra né e unanimemente reconheceram as faculdades mediúnicas das irmãs e confirmaram a existência dos espíritos aqui abrindo um parêntese para falar um pouco mais dessas meninas elas foram muito pressionadas a igrejas comungoas né dizendo que elas pactuavam com o demônio elas foram acusadas de embusteiras foram ameaçadas fisicamente muitas vezes imagine no século XIX alguém falando que conversava com os espíritos claramente sobre a égide das religiões dominantes que existiam que naquela época não podia mais levar para a fogueira mas provavelmente faziam muitas maldades ainda e 40 anos depois especificamente no ano de 1888 né quando estavam se comemorando os fenômenos de Hadesville Margaret Fox né já eram quantos anos depois né ela estava com 14 40 anos depois ela já estava com 54 anos e prometeram muito dinheiro muitos favores pecuniários principalmente um cardeal chamado Manning lá nos Estados Unidos né ele fez uma publicar uma reportagem no New York Harvard que afirmava que os fenômenos que realizaram ela dizendo que os fenômenos que ela realizaram eram fraudulentos poxa foi um um balde de água fria dizendo isso todavia no ano seguinte é ela se arrependeu porque ela achava que ela não podia ser desonesta para com o espiritismo então ela reuniu quer dizer aqui nós estamos falando que isso aí foi em 1888 portanto a doutrina espírita já tinha sido codificada em 1857 então já fazia 29 anos né que a doutrina espírita tinha surgido então ela falava que era uma traição uma desonestidade contra o espiritismo o que ela fez? reuniu um grande público no salão de música de Nova York e retratou-se retratou-se das suas declarações anteriores que ela tinha falado antes não só afirmando que os fenômenos de Redisville eram reais como provocando uma série de fenômenos físicos num salão repleto de pessoas então além de dizer olha é tudo verdade e ali várias manifestações físicas mediúnicas ali aconteceram para comprovar que realmente ela era verdadeira e após Redisville não é nem preciso falar que a mediunidade eclodiu com muita intensidade com admirável intensidade em várias partes do mundo e ganhou lugar de destaque entre os estudiosos que eram aqueles estudiosos que eram destituídos de preconceitos que buscavam a verdade geralmente quem se propõe a estudar essas coisas é que não é preconceituoso porque o preconceituoso nem resolve fazer nada por isso que a ciência tem que estar sempre envolvida porque a ciência vai muitas vezes para provar que não é verdade e para chegar na verdade agora só um pontinho aqui também que eu queria falar antes antes da gente falar até um pouco mais aqui sobre o que aconteceu na Europa todos esses fenômenos mediúnicos sempre existiram havendo provas documentadas de intercâmbio mediúnico há mais de 5 mil anos atrás quando aparece a doutrina espírita o que ocorreu nas vésperas do advento do paracleto da codificação foi uma intensificação dessa mediunidade precisavam chamar atenção precisavam chamar atenção então se intensificou porque existia já existia muito inclusive documentada na própria Velho Testamento nós encontraremos muitos fenômenos físicos muitos fenômenos mediúnicos ali incríveis incríveis quer dizer para a época para nós é normal hoje em dia dizer que se tratava de fenômeno mediúnico como muitos milagres que nós vemos nós sabemos que é mediunidade e aí nós falando adiantando-se um pouco podemos falar do modismo que pegou que tratou-se de chamar de as mesas girantes na França porque as manifestações ocorridas lá em Redesville nos Estados Unidos elas rapidamente foram tomando terreno como nós já falamos antes e em pouco tempo o velho continente estava a par dos rappings que é as pancadas as batidas na madeira e a grande novidade da América chegou na Alemanha chegou na França na Inglaterra na Espanha em todas as classes sociais desde o da mais simples Chopin até o palácio eles queriam fazer essas brincadeiras digamos assim com os espíritos com as pancadas foi uma revolução inacreditável assim das leis físicas se nós possamos assim dizer porque os objetos repentinamente pareciam ter adquirido movimento autônomo parece que eles eram inteligentes né nos pontos mais diferentes do mundo e a mesinha né que eles usavam no começo que era graciosamente chamada a mesinha ela bailava no ar desafiando as leis físicas né manifestava até uma inteligência uma inteligência ao responder perguntas com suave espancadas olha só chegou-se a pensar que as pessoas mais ignorantes digamos assim chegavam a pensar que a mesa que estava tendo vida que a mesa era inteligente e a gente sabe que não era era alguém que estava por trás da mesa o espírito que estava fazendo aquilo ali e foi em fins de 1850 olha bem aqui nós estamos em 1850 então faltava sete anos ainda para o lançamento da codificação o lançamento do livro dos espíritos que os próprios espíritos sugeriram uma nova maneira de se comunicarem em substituição ao processo moroso ali das pancadas porque imaginou para uma pancada sim para duas pancadas não até formar uma palavra era muito demorado então mudou um pouco os próprios espíritos sugeriram para os presidentes se colocarem ao redor da mesa sobre a mesa colocar as mãos e a mesa ela se erguia suavemente adquirindo um movimento circular e quando se recitava o alfabeto ela dava uma pancada com os pés é A ela dava uma pancada é B dava uma pancada certo então só quando a letra fosse certa que ela dava uma pancada quer dizer já foi ficando melhor e toda vez que fosse proferida a letra que integrasse a palavra e a informação ela dava uma pancada e assim foi progredindo porque além de exibir inteligência que as pessoas pensavam em certos momentos a mesa demonstrava calma tranquilidade eram harmônicos os movimentos e bem suaves em outros momentos se apresentava irritadiça muito o deslocamento brusco e agitado que acontecia provavelmente de acordo com o espírito que estava ali e esses fatos aí somados diante dos olhos dos pesquisadores honestos claro desejosos sempre de encontrar a verdade eles surgiram de forma drástica inquestionável sugeriram né é a de forma drástica ou seja ponto pacífico existe espírito com essas comprovações ali trabalhando ainda com a mesinha e com o passar do tempo o método sofreu aprimoramentos como por exemplo a sofisticada mesa da senhora Girardin o que que foi que ela bolou né no tampo da mesa ela dispôs em forma circular as letras do alfabeto em um ponteiro um ponteiro metálico que girava selecionando as letras então quando perguntava o próprio ponteiro girava e colocava quem é você o ponteiro girava ia dando as letras então ainda era demorado mas melhorou e em 1853 faltando 4 anos para para a doutrina espírita surgir por Allan Kardec lembrando que nessa época ele já estava estudando bastante também sobre isso né em Paris quando a gente for falar em outra aula sobre Allan Kardec nós vamos citar esse ponto quando ele começou a estudar de onde é que ele é teve a ideia de como que ele chegou até os primeiros estudos ali a realmente aceitar o desafio em 1853 em Paris quando muitas pessoas que estavam ali pessoas bem intencionadas observando os movimentos da mesa um próprio espírito comunicante sugeriu que buscasse uma cestinha de vime que estava na outra sala olha pega uma cesta de vime que está na outra sala e na cesta de vime se fosse colocado um lápis a cesta de vime está assim e o lápis fosse colocado assim e a pessoa médio só colocava a mão em cima da cesta e as palavras iam surgindo a ler com o lápis o lápis começou a escrever então é interessante e também depois sugeriu-se também desenvolver a comunicação aí se desenvolveu a comunicação escrita realmente em seguida surgiram as pranchetas que era um meio mais eficiente era o que? uma lâmina assim de madeira uma lâmina de madeira e tinha três pontos nos quais um dos pontos era o lápis que ele conseguia equilibrar muito mais e o lápis ia escrevendo também então era ficou muito mais fácil e aí a gente fala o que? é o nascimento da psicografia mas o médium podia pegar até o lápis e escrever já direto mas se ele escrevesse direto também muitos iam desacreditar iam pensar que era ele que estava escrevendo e não um espírito então você colocando em cima de uma prancheta só sua mão e ela se movimentando escrevendo em cima de uma cesta de vime era muito mais fácil de comprovar depois é que progride e passa a se pegar na mão mesmo como nós fazemos nos dias atuais então nós podemos interpretar a cestinha e a prancheta como um simples apêndice das mãos né que traz pra gente essa dávida celestial de intercâmbio entre os dois mundos que chegou à terra é como diz também o nosso querido espírito Emmanuel consolador da humanidade segundo as promessas do Cristo o espiritismo vinha esclarecer os homens preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu interessante né vou repetir até pra ficar bem marcado pra gente quando ele fala sobre o espiritismo é Emmanuel consolador da humanidade segundo as promessas do Cristo segundo as promessas do Cristo o espiritismo é o consolador da humanidade o espiritismo vinha esclarecer aos homens preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu foi com o espiritismo com esse intercâmbio nós começamos a conhecer tudo o que tem em outras esferas tudo o que tem em outras outras dimensões foi com esse conhecimento partindo das pancadas até no que nós temos nos dias atuais e continuaremos a progredir com certeza com novas informações que os espíritos passarão pra nós através de outros tipos de tecnologia não temos dúvidas disso meus irmãos para nós concluirmos aqui essa primeira aula de hoje vamos fazer umas colocações sobre o espiritismo também porque o espiritismo para ficar bem claro ele não tem sacerdote ele não adota e nem usa em suas reuniões e em suas práticas nem altares nem imagens nem andores nem velas nem procissões nem sacramentos nem concessões de indulgências paramentos bebidas alcoólicas ou alucinógenas não usa incenso não usa fumo não usa talismãs e amuletos horóscopos cartomancia pirâmides cristais ou qualquer outros objetos rituais de forma de culto exterior não existe isso dentro da doutrina espírita se nós chegarmos em algum lugar que tenham essas coisas pode ser outra religião mas não espiritismo não doutrina espírita né o espiritismo ele também não impõe os seus princípios isso é muito interessante o que ele faz ele convida os interessados em conhecê-los e submeterem os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-los então nós não vamos encontrar espíritas batendo na porta de ninguém querendo recitar evangelho segundo o espiritismo o livro dos espíritos nós vamos encontrar espiritismo em praça pública com o megafone na mão gritando falando sobre o espiritismo se as pessoas se mostram interessadas o espiritismo convida as pessoas a conhecerem ver os seus ensinamentos e submetê-los ao crivo da razão se acreditam ou não acreditam naquilo porque o estudo é que faz a gente acreditar ou não outro ponto interessante da doutrina espírita a mediunidade essa mediunidade que permite a nossa comunicação com os espíritos entre homens e espíritos entre encarnados e desencarnados é uma faculdade uma faculdade que muitas vezes que muitas pessoas trazem consigo nascer ou melhor todas as pessoas trazem inata a faculdade mediúnica uns mais e outros menos e isso é independente de religião ou de diretriz doutrinária pode ser até ateu que tem mediunidade também uns mais acentuada uns ostessivas e outro bem simples mas a partir do momento que a gente ouve aquela voz interior passando alguma informação pra gente isso é mediunidade a partir do momento que eu tenho inspiração isso é mediunidade a partir do momento que eu ajo por intuição isso é mediunidade né todos nós temos é uma faculdade orgânica do ser humano independente de religião a doutrina espírita não inventou mediunidade a mediunidade existe desde que o mundo é mundo a doutrina espírita só usa a mediunidade como uma ferramenta para estudar melhor o mundo espiritual ou ajudar mais o mundo espiritual ou se ajudarem mutuamente o mundo espiritual ajudando o mundo físico e o mundo físico ajudando o mundo espiritual e a prática mediúnica espírita é só aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita dentro da moral cristã portanto aqui fica claro né que a prática mediúnica espírita é aquela exercida com base nos princípios da doutrina espírita e os princípios da doutrina espírita estão nos livros da codificação são o livro dos espíritos o livro dos médios o evangelho segundo o espiritismo o céu e o inferno e a gênese são cinco livros que dão a base da doutrina espírita dentro dessa base que a prática mediúnica espírita é feita e o espiritismo é bem claro também que nós espíritas porque a própria espírita o próprio espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas nós espíritas não podemos ter preconceito contra nenhuma religião por quê? porque a doutrina espírita ela valoriza todos os esforços para quem pratica o bem e para quem trabalha pela confraternização universal e pela paz entre todos os povos e todos os homens isso independente de raça independente de cor de nacionalidade de crença de nível cultural ou de nível social e ela reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça a lei do amor e da caridade na sua maior pureza ou seja não precisa ser espírita para ser o homem de bem porque o homem de bem repetindo é aquele que cumpre a lei da justiça do amor e da caridade na sua maior pureza fechamos aqui com dois postulados importantíssimos da doutrina espírita nascer morrer renascer ainda e progredir tal é a lei e fé inabalável é somente aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade meus irmãos espero que a gente tenha sido objetivo nos nossos ensinamentos nessa aula de hoje e agradecendo as fontes principalmente é é o livro entendendo o espiritismo que é feito por diversos espíritos é publicado pela editora aliança como também muitas outras obras inclusive as da federação espírita brasileira da federação espírita do estado de são paulo e outras pesquisas que nós mesmos fizemos para compor essa aula espero vocês na próxima aula né a semana que vem um grande abraço paz e alegria em todos os corações que Jesus habite em todos os lares de vocês em todos os dias em todos os momentos com seus familiares um grande abraço Música